A ideia de futurismo, ela não é uma ideia de você tentar prever o futuro, mas sim uma ideia de você criar condições, de você fazer alguns cenários, interpretar algumas formas que te estimule criativamente, te estimule você a pensar em possibilidades, te abra possibilidades de ideias que você possa trabalhar para o futuro. Diferente de você buscar o que o pessoal chama de currante na sociedade, buscar tendências, ele tem uma ideia de cruzar essas informações e construir cenários, até às vezes ficcionais, para estimular a criação e fazer até abrir para que a empresa ou as pessoas possam interpretar. Poxa, se esse cenário acontecesse, o que é que eu posso fazer para trabalhar esse cenário, conviver com ele? Então, essa é a ideia do futurismo. O que a gente consegue perceber é que as coisas seguem seus ciclos de criação de formas distintas. Por exemplo, a tecnologia, os bits e bytes, os circuitos integrados ou não, os fios ou sem fio, eles vão evoluindo num ritmo diferente da sociedade. Por quê? Porque ele é um formato de ciência, de pesquisa. E eles têm que evoluir no ritmo deles. Por quê? Você não vai ficar esperando se a sociedade concorda com aquilo ou não. Você está experimentando e criando livremente. Só que a aceitação daquilo pela sociedade é o que vai fazer o negócio vingar realmente. Então, assim, é o espírito da sociedade daquela década, daquele momento que permite. Posso usar a clonagem a favor ou não? Posso trabalhar com a célula-tronca ou não? A tecnologia já está pronta, mas não necessariamente as pessoas estão prontas para usar aquilo. A sociedade se questiona se ela está madura. Hoje você pode reparar que, assim, as pessoas já têm se questionado se ter celular, tecnologia, internet está fazendo muito bem ou está fazendo muito mal para nós. A sociedade aceitou experimentar esse tipo de vida, agora está tendo uma reflexão sobre até onde isso é bom, né? Como tudo na vida. Então, assim, é esse espírito do tempo que permite se as coisas vão vingar ou não. O ser humano, como qualquer ser integral, assim, se você for buscar a história, se você for buscar, a gente criou várias fantasias, mitologias, para poder explicar aquilo que a gente não entendia. De alguma forma, você vê que, assim, nós, seres humanos, somos fascinados por esse modelo de expectativa, surpresa e experiência. A única coisa que a gente tem de verdade de concreto é o presente, que ele é construído pelas experiências do passado e por expectativas do futuro. E a única coisa que a gente tem que rege essa mudança do presente é a surpresa, porque você não sabe o que vai ser esse futuro de verdade. Então, assim, essa gana nossa de tentar lidar com essa surpresa, a gente acaba usando, criando o modelo de expectativa, né? Que a gente brinca muito assim, né? Você vive na fé ou na esperança? Porque se você espera, porque você já sabe o caminho que vai ser seguido. Fé é uma questão de você nem saber qual que é o caminho. A gente fica lidando um pouco com essa energia, essa tensão e tal. Só que é engraçado que essa tensão, ela aparece em vários lugares, para artistas, para pessoas que vão trabalhar com criação, para pessoas que vão fazer um filme, para as pessoas que vão criar uma tecnologia. Por quê? Essa tensão entre o que vai ser o futuro e o que não vai ter, ela gera uma tensão de criação. E é por isso que você acaba trabalhando assim, tenta visualizar esse futuro ou imaginar esse futuro e, a partir daquilo, eu começo a acreditar que aquele futuro é possível de ser construído e eu invisto meu tempo naquilo ou não. Você tem um movimento na sociedade, se você pega os livros de história, que a sociedade, quando ela entra numa crise, ela quer pensar o futuro, porque ela está em crise. Tudo se junta, tudo se une e ela pensa a crise, então ela tem que se juntar e pensar esse novo futuro, esses novos rumos. Aí tem um determinado momento que a sociedade se fecha e ela quer produzir. É muito engraçado assim, você pode reparar que a formação das pessoas, quando a sociedade toma o rumo dela depois da revolução industrial, que ela estava decidindo rumos, ali você não tinha tantos especialistas, eram pessoas discutindo. Depois que ela decidiu o que ela queria, parece que até surgiu mais especialidades, porque as pessoas tinham muito claro o que elas queriam fazer. Então, vamos especializar em produção, vamos especializar, porque tinha que executar aquilo que ele imaginava. Então assim, se você for ver, é momento da sociedade. É que a gente esquece um pouco de ler os livros de história e a gente acha assim, que isso não aconteceu. Mas tem uma frase que meu pai fala assim, que está escrito isso de alguma maneira, de que o que houve, haverá. Então é um looping, sabe? A gente cria, a gente gera os nossos problemas e tenta resolver. Quando a gente criou, isso gera novos problemas, porque a gente vive um outro estilo de vida que vai gerar sempre... Aí nós vamos criar outras coisas de novo. Nós vamos viver experimentando. A percepção que eu tenho, tem uma fábula que diz o seguinte, né? Por que que Deus não deixou que a Eva e Adão ficassem no Jardim do Éden? Porque depois que eles ganharam o conhecimento, essa crítica de, ah, isso aqui está bom, isso aqui está ruim, que ele ganha o conhecimento quando ele come um fruto, o problema que acontece com Adão e com Eva é que eles estavam ao lado do fruto da vida. Se eles comessem aquele fruto, eles nunca mais iam ter paz, porque eles iam viver sempre reclamando e mudando, sempre reclamando e mudando. A única coisa que faz você ter paz, numa ótica, obviamente, que é só uma fábula, né? É só quando você morre. Isso para o Ocidente, né? Para o Oriente, ele pensa que você vai voltar, reencarnar e vai ter... Então essa filosofia diz isso, assim, nós criamos nossos próprios problemas, depois nós resolvemos eles, depois criamos, depois resolvemos.